Aconteceu alguma coisa e o cachorro adquiriu aquele comportamento de medo. E aí você foi lá e potencializou aquele medo. Como que você potencializa aquele medo? Quando você tenta, pega no colinho, vem aqui meu amorzão, não fica com medo. Ou então, ah filho, não precisa ter medo, a mamãe tá aqui. Quando você tenta de alguma forma trazer um afago, fazer isso, fazer aquilo pra resolver aquele comportamento de medo. Pra não deixar, vamos falar entre aspas, tá? Não deixar ou não ensinar o seu cachorro a enfrentar o próprio medo. Ou o medo que ele teve e ele adquiriu. E aí esse cachorro aprende com você uma nova situação. Opa, se eu demonstro esse comportamento, aí vamos linkar, qual foi o comportamento? O comportamento de medo. Se eu demonstro esse comportamento, essa pessoa que está, o meu dono, meu tutor, meu pai, minha mãe, sei lá o nome que vocês se titulam aí pros cães de vocês, mas o Socajou entende da seguinte maneira. Se eu demonstro esse comportamento de medo, e essa pessoa que antes, quando acontecia esse fato, esse processo, esse barulho, vai, vamos falar que ele tem medo de barulho. E antes, quando acontecia esse barulho, essa pessoa não falava comigo. E agora, quando eu demonstro o comportamento de medo, ela volta e ela fala comigo, encontrei a chave da atenção. O que que vai acontecer? Então, ó, o medo foi adquirido, o medo foi potencializado por você, e o medo vai ser evoluído. O que que vai ser evoluído? Ao invés daquele cachorro começar a demonstrar comportamentos de medo, ou ele continuar demonstrando comportamentos de medo, e a gente vai chamar de uma coisa linear, né? Que é sempre, se for somente o mesmo barulho, o mesmo som, etc, tal. Não. Ele começa a demonstrar comportamentos de medo pra outras ocasiões. Por quê? Ele já entendeu que quando ele demonstra comportamentos de medo, ele tem reforço. Não. E aí Obrigado.